E a gente vai continuar falando de carnaval, sabe por quê? Os ensaios técnicos em volta da Praça 15 acabaram, mas começa agora um outro ensaio técnico que vai começar hoje, lá mesmo, no Complexo Nego Querido. E quem já está por lá, Susan Rodrigues, que vai trazer todos os detalhes pra gente. Já tô vendo uns pezinhos atrás de você aí, animação total pra hoje à noite, né Susan? Boa tarde, bem-vinda. Kelly, faltam 20 dias aí pro grande dia dos desfiles das escolas de samba de Florianópolis. Então por aqui, com certeza, a animação e a expectativa tá muito grande, viu? Uma boa tarde pra você e pra quem nos acompanha. Hoje é o primeiro ensaio técnico de 2024. Quatro escolas devem passar aqui pelo Complexo Nego Querido. É por isso que eu tô aqui com o presidente da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, pra falar sobre esses dois detalhes. É importantíssimo que as escolas tenham essa oportunidade, inclusive iniciar o seu avaliado aí. É isso aí, bom, tá aí todos. Momento de reta final, onde as escolas de samba têm a oportunidade, diante do desfile, estar fazendo o mais perto possível do que vai acontecer no dia 10. Com um único detalhe, sem as alegorias, sem fantasia, mas o mesmo astral, o mesmo ambiente. Hoje é casa cheia, as escolas de samba estão preparando um grande trabalho. É, inclusive nós estamos aqui, Joel, duas escolas que devem passar pelo ensaio técnico. Muito obrigada pela sua participação. A Das Cuia, que entra às 9 horas da noite, pra fazer esse ensaio técnico. E olha a animação desse pessoal, né? Gessé Cureu, a obra da comissão de frente, trouxe a turma toda. O que a gente pode esperar desse ensaio técnico, mas principalmente do grande dia? Ó, esse ensaio técnico é um esquenta pro dia oficial do carnaval, né? Além disso, trazendo um tema tão importante como o autismo, né? Então, convidamos todo mundo pra vir hoje, à noite, no ensaio técnico das duas escolas de samba. E samba, vai! E vai, vai! Muito obrigada, viu? E eu continuo falando, porque Kelly, vai passar aqui o cronograma completo. Hoje são quatro escolas dando a largada, o Jardim das Palmeiras entra às 8 horas da noite. Na sequência, 9h20, a Das Cuia vai fazer o ensaio, 10h40 da noite, aberta a coluninha. E fechando esse primeiro ensaio técnico, temos a Império Vermelho e Branco, que é essa que eu acabei de falar, à meia-noite. E olha aqui, Kelly, temos a nossa rainha Mirim estreando no carnaval de 2024. Inclusive, Kelly, aniversariante do dia, a Maria Clara completa nove anos hoje. Tá aqui comemorando com a gente. Vamos ter um capelo? Porque tá esse coraçãozinho, tá nervosa, né, Maria Clara? Tô muito. E hoje é aniversário, tá aqui sambando duas coisas que você gosta. Manda um beijo pro pessoal de casa, então. E hoje, qual é o convite pra acompanhar o site técnico? Pra todo mundo vir acompanhar, né? Tá aí, Kelly, vou deixar vocês mais um pouquinho com essa peça. Suza, muitíssimo obrigada por trazer as informações. Maria Clara ali só está querendo curtir, não queria dar muito papo, ela quer sambar. E hoje à noite, então, promete esse primeiro ensaio técnico. Serão três dias, começa hoje às oito da noite. Vou reforçar mais uma vez pra vocês. Quem quiser ir lá acompanhar, Jardim das Palmeiras abre, então, esse ensaio técnico às oito, pontualmente. Como cada desfile tem cerca de uma hora e dez, é pra ser, né? Porque senão já é penalizado aí no dia do desfile, que é do dia dez de fevereiro. A das Rui entra às nove e vinte da noite, depois é a vez da Unidos da Colônia às dez e quarenta e Império Vermelho e Branco à meia-noite. E aí o desfile se encerra a uma hora da manhã e dez minutinhos e você está convocado pra ir lá. E é claro, continuar acompanhando tudo o que vai acontecer no Carnaval, porque transmissão do Carnaval é aqui na NDTV. E aí